Ah, então, esse vídeo demorou um pouco pra conseguir ser gravado Porque eu tô meio sem tempo, assim, de certa forma Tava tendo muita visita em casa e tal, e não tava dando pra gravar e tal Mas agora eu consegui arrumar um tempo, resolvi terminar esse vídeo porque eu precisava E nesse meio tempo, enquanto eu gravei a primeira parte do vídeo e a segunda parte do vídeo Que você vai saber exatamente onde é isso Conforme você for assistindo esse vídeo, nesse meio tempo surgiu muito inscrito novo no canal Muitos vindo do vídeo do Arconte Dendro, da teoria E, cara, seja muito bem-vindo se você chegou aqui através daquele vídeo É... tem muito vídeo ainda de Genshin Kazuha, calma Calma, Kazuha, deixa eu falar Tem muito vídeo de Genshin aqui saindo E vai sair mais vídeo de teoria, vai sair mais vídeo até de iceberg Eu tô planejando fazer um antes de chegar a 2.3 ainda Vai ter mais vídeo de missão, eu vou pelo menos tentar terminar esse evento Espero que eu consiga porque falta, tipo, pouquíssimos dias pra acabar Mas, se eu não me engano, fora esse vídeo, eu acho que vai ter só mais um desse evento E é isso aí, vai ter muito mais vídeos de Genshin, se você gosta Vai ter vídeo do... do encontro Do Toma e da Sayu Vai ter muita coisa E vídeos de... Bom, vídeos de Genshin até no celular não aguentar mais Caso, não acalma lá Bom, é isso aí mesmo Muito obrigado mesmo a todo mundo que chegou no canal E eu espero que vocês gostem do conteúdo É isso aí, bora pro vídeo Ela só tá tentando assumir a responsabilidade É isso aí E aí Mas a segunda parte é a terceira parte. Não podemos reconhecer essas coisas novamente. Eu acho que era assim. Depois, eu vou voltar para o Cujou Jinnia e vou fazer o seu avião. Ainda mais tarde, mas aqui é o Tenriou Bougiou. Eu agradeço a vocês. Eu me lembro de falar sobre isso, mas eu lembro de falar sobre isso. Eu lembro de Cienien殿, com essa carta. O meu nome é que eu recebi o通行書. Eu lembro de Cienien殿, que eu recebi o mais longo prazo. Eu gostei de usar o tempo para ir para você ir para você. E além disso, eu recebi o serviço e o serviço. E aí Se você gostou de fazer um dia em dia, se você gostou de ver se você gostou do dia em dia. Eu não tenho a importância de música e música. Mas o Senhor, o Senhor, tem sido um grande emprego. Então eu também. Eu vou fazer um tempo. Vamos lá. Claro, ele também vai te ajudar, não é? Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Shin'en! Tabe-lito! Paimon! Ternou sam?! Ternou Nu! As a dwar ausge ainesse, Psychology, vizha tem Newton! Ele não queria que luta, não findes isso Итакus. Ternou sµ comuns?! Ternou delgul, esiste outra pessoa? Sim, ele é o sério masculino... Ternado... Ternou sa... Es... Que eu saiu, não lembro? Eu não lembro de vergonha, mas eu lembro de uma coisa que eu lembro. Eu acho que o Arrno-Ske e o Ten領奉行 é um dos seus irmãos. Que o Arrno-Ske é um homem que era um homem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos entrar em casa. Sim, sim. Então, eu não vou procurar os inimigos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Você está aqui? Vamos lá. Eu disse que ele estava bem. Eu disse que ele estava bem. É não. Eu disse que ele estava bem. 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 Boa. Vamos? Eu tô pensando aqui, antes do evento acabar, que não deve demorar muito pra ele acabar, na verdade. É... Antes dele acabar, eu acho que eu vou fazer um vídeo. Tipo, Kazuha Solo. Porque ele dá conta. Se tem alguém no meu time que dá conta, provavelmente ele é o que mais tem chance. Por ser a Nemo. Vamos lá. Hum, isso aqui é legal. Primeiro. Eu vou de primeiro, então. Aí a gente já vai saber o mapa. Não é muito grande. Mas eu vou em todas as salas. Tô nem aí. Chegando na próxima, eu vou subir, então. Depois eu dou a volta em tudo. Pra cá, né? Isso. Vamos lá. Kazuha, muito provavelmente, eu quero criar mais chance. Só que daí, tipo, um solo, solo, Kazuha mesmo é meio complicado, porque... Kazuha não cura. Então, seria meio difícil fazer solo com ele. Talvez eu faça, tipo... Ah, não. Isso aqui é pra fazer isso aí. É, tem esses negócios aqui pra curar e tal, mas... Sei lá, cara. Não é a mesma coisa. Eu acho que eu vou fazer, tipo, Kazuha e Kiki. Porque a minha Kiki, ela não dá dano nenhum, mas ela cura muito bem. Então, acho que eu vou fazer com os dois. E ela também serve pra aplicar o elemento. Tipo, se não tiver nenhum elemento no lugar, Ela pode aplicar e o Kazuha faz mais estrago. Explicou o que era isso no começo, mas eu não lembro. Vamos lá. Difícil. Tá carregando alguma coisa ali, velho. Vamos lá. Que não me mate, porque os caras nem spawnaram ainda, velho. Vem. Vral. Aqui. Olha isso, cara. Sente a pressão do garotinho. Nesse vídeo eu não vou fazer solo Kazuha, né? Vou usar outros personagens e tal. Vou fazer um vídeo por fora, assim. Talvez até sem comentários, só... Só sendo o Kazuha versus todo mundo. Vamos lá. Aqui. Eu não sei o que isso faz. Mas tem inimigo atacando, então deve ser importante. Tá. Aqui eu ganho. Dano Pyro. Velocidade de ataque eu acho legal. É, tá um pouquinho mais rápido. Vamos ver o Kazuha, que eu acho que ele é o que ataca mais rápido que eu tenho. O negócio é que o Kazuha ataca tão rápido que nem dá pra ver a diferença direito. Vamos ver o Bennett. É, o Bennett tá mais rápido mesmo. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Balquém. Concordo, Ben, concordo. O Balquém ainda é o Balquém, cara. Tem nada aqui, cara? Por que que existe esse lugar, então? Achei que tinha um barulho a três. Beleza, então. Vamos por aqui. Aham. Esse piso aqui é muito chato, velho. Vamos. É, vai que aparece alguma coisa dentro do vasinho, né? Até agora nenhum baú. Talvez tenha, mas eu não vi. Olha que eu tô cuidando, hein. Eu vi que tem um baú ali que só aparece se você tiver com... Com um personagem criança. Tem baú lá embaixo, será? Ah, tem chão, velho. Eu resolvia fazer isso aqui sem chão. Ia ficar mais legal. Vamos lá. Salinha. Style. Onde eu tô? Ah, sim. Agora o próximo é pra ir pra lá. Vamos lá. Opa, baús, rapaz. É disso aí que o povo gosta. Vamos lá, Ben. A gente tá precisando de um pouquinho de cura aqui, hein. Mas a gente... A gente releva. Vamos fazer isso depois. Agora não é o momento de desperdiçar uma ult. Do Bennett ainda por cima, cara. Sem condições. Tá. Tá amanhã não. Sempre de olho em baú. Eita, prioula. Eita, prioula. Bom, não vi, velho. Tá escuro aqui. Vamos lá. Aqui um baú. Olha só. Sempre bom pegar essas coisinhas aqui de XP e tal. Que sempre vai vir um personagem novo que você quer. A não ser que você seja daqueles loucão, tipo, que guardaram desde o... Desde a 1.0. Guardaram gema pra pegar a Yaku. Tipo, não deram um tiro no banner. Que não fosse tiro de graça que a gente ganha. Aí é outro nível. Vamos lá. Isso aqui é... Anemo. Eu vou de Anemo. Mesmo sendo que o físico, ele... Ele é melhor pra todos. No geral, não vai fazer muita diferença pra mim. Porque eu tô com o Bennett. Ele é focado só em buff e pyro. Então não vai servir muita coisa pra ele. É... O Shield, eu não vou ficar usando os ataques normais dele. Ah... Ai, ai, ai. Eu vou usar só... Só o Krio também. Aí sobra o Anemo pro Kazuha, né? O Kazuha, ele dá um dano. Anemo absurdo. Vamos lá, Kazuha. Ah, velho. Os bichinhos do Cyanide, não, velho. O bicharada chata, velho. Soltar o zoológico, velho. Tem que curar o Bennett de novo. Vamos lá. Ai, 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 ai. Eu achei que ele ia absorver pyro na ult do Kazuha, velho. Agora que eu reparei que ele ia absorver o Hydro. Frustrante, velho. Vamos lá. Pelo menos não teve esse passarinho. Ô, pô, agulho chato com esse passarinho, velho. Ah... Eu nem uso esses negócios de Shikifuda, tá ligado? Então, eu vou... Não é pior que nenhum vai servir pra mim, então. Ah, vai esse aqui, velho. Eu não tô com nenhum efeito negativo. E eu não uso Shikifuda. Então, pra mim, literalmente, tanto faz, tá ligado? Esse é o verdadeiro significado de tanto faz. Vamos lá. Baú, 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 baú. Sou caçador de baús, cara. Como soube isso? Nenhum. Tem um baú aqui dentro? Não, frustrante. Vamos lá. Não, sem baú, beleza. Ah, não, não é... Ah, tem baú ali, eu vi. O mapa, cara, é o outro ícone. É aqui. Ah! Então, é pra ir reto. Tá aí, reto. Só lembrar, né? Não vou lembrar, vou ter que olhar de novo. Não sei. Me conhece. Vamos lá. Já vou pegar esse baú aqui pra eu... Pra eu não esquecer ele. Vamos lá. Que extremo, cara. Tem um cara de frango. Tem um cara de frango, me diga. O complicado é esperar o loading, só. É só isso. Cara... É só isso. Vem. Cara, por que é tão satisfatório jogar com o Cazorra? Adoraria saber. Vem, então. Que eu quero ver. Que que tem absorvido o Pyro, velho. Não deu tempo. Vem, então. Ah, pronto. Não. Miserável. Vem cá, então. Que eu quero ver. Aí, ó. Tu vai fazer o quê? Sabe o que que tu é? Tô um bosta. Vem comigo trancado. Não sei o que fazer alguma coisa. Vem cá, então. Cadê? Cadê ela? Fugiu? Vem cá, então. Quero ver. É o Beneto. Ah, errou. Errou. Uh! Errou. Te falta ódio. Vamos lá. Obter. Amuleto. Cristalização não serve pra mim. É isso que é legal. É pra cá? Ou não é? É pra cá. Beleza. Eu vou fazer todas as salas antes de terminar. Depois tem o outro andar ainda. Meu Deus do céu. Eu não sei quantos andares são na história. Aqui, né? Porque tem o... Os que são da história, só. Hum... Vai nesse. Isso é útil. Ah, agora eu tô meio... Ah! Era um só. Beleza. Vamos lá por aqui, então. Pegando, velho. Vai que... Vai que eu preciso. Vai que tem uma quest lá pro final do jogo que eu não consigo fazer porque tá me faltando uma maçanca. Olha o perigo. Tamo lá. Outro desses corno aqui, velho, que eu não sei pra que que serve porque eu tive preguiça de ler. Extremo, porque eu não sou nenhum franguinha. Vamos aumentar o ataque aqui. É o teu tempo. Eu ativo e fico esperando os caras spawnarem. Opa. Hoje os caras aqui tá meio animado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, viu? Isso é Pyro. Nunca ouviu falar? Ae, viu? Bom garoto. Viu? Não doeu, cara. Você consegue. E você aí, ó? Pilantra. Vem cá, cara. Vem cá. Passou a D esses escudos de Krio, velho. Ô bichinho chato. Vem lá, cara. Vou te matar no Bennett. Franguinho. Vamo lá, obter o moleto. O que temos aqui hoje? Dano gel, não serve pra mim. Ah, isso aqui aumenta o acúmulo do bagulho. Ok, isso aqui é legal. Isso é muito legal, vai. Vamo nessa. Ah, mais coisas aqui. Olha isso, cara. Toda vez que eu corro, nossa, cada 10 segundos no caso, né? Vamo lá. Onde eu tô? Tá. Tô aqui. Beleza. Vamo lá. Cara, isso é muito legal. Meu Deus. Ô. Deixa eu me curar aqui, cara. Fica ofensivo. Tem coisa lá? Tem coisa pra lá. Então eu vou pra lá. Porque eu vou onde tem coisa. que eu vou onde tem coisa. Chique podia ser um bagulhinho do Chique Taichou ali. Não. Maçã. Pegar ou largar? Ah, esse aqui eu nem precisava ter vindo aqui, então. Ah, vamos seguindo em frente. Ah, por que que... Não, por que sem querer? Não quero usar esses negócios, não. Isso aí é coisa de frango. Vamo lá. Quebrar, né? Pra acumular um pouquinho de força. Agora é pra cá e no próximo é pra esquerda. Isso, né? Acho que sim. Ô, caralho. Vamo lá. Ah, velho. Por quê? Que custa dar uns itens da hora? Vamo lá. Aumentar a velocidade. Ó, tipo isso, ó. É isso que eu espero. Não... É, isso aqui, cara. Não... Maçã, tá ligado? Pô, achei meio... Meio ofensivo esse negócio. Ele fica dando maçã pra gente. Ah... A única coisa que eu vejo que pode, é uma história de... Talvez ser o último. Isso aqui. De resto, é bem foda-se, na verdade. Por quê? En-en-ham-lyn A muna-kind. Liyo-ryo-ga-no-tsuwa-mono. Ah, é? Uma outra coisa? Quebra? Quebra? Que era o Fibaliade Caralho, que que é isso? Tem um míssel em cima de mim Meu Deus Tá, chegando aqui eu já vou soltar o ult Do Benetto Assim que apareceu algum inimigo na verdade Ah, é o... Hipostase Skrill, o cubo de gelo, né? Eu acho Porque ele tava marcado como boss lá Eu já tô no final, então deve ser ele mesmo Corno Udei esse bicho aí Vou até usar outro personagem aqui pra garantir que veio Meu Benetto não vai morrer Vamo lá Benetti Não dá nem tempo de dar dano com ele Vem cá então que eu quero ver Vem cá então, eu quero ver Vai tomar flechada Vai tomar flechada Olha como que o shield é contra ele É É, até que é melhor do que eu esperava Eu não imaginei que... Hydro contra Krio ia ser... Efetivo, sabe? Mas eu vou de Benetti Mas eu vou de Benetti mesmo Olá Benetti É hora de brilhar Você e o Kazoo Vamo Precisa de mais energia Precisa de mais energia pra ult Do Kazoo Ah velho Agora não Corno Não é pra morrer agora, volta É Pilantra Sua mãe sabe que você faz essas coisas de pilantra Ah Ficou tudo errado velho Meu Deus Meu Deus velho O mau lag tá muito grande Vamo lá Aqui Vai Ah Se eu tivesse uma ult pronta Uh Tá aqui Não é o ideal Mas Vamos Nossa Não deu tempo De lutar com o Shield Vamo lá Aqui é Então vem então Vai Voltar velho Ah tá ótimo Depois do Do arco Quebra demônios Nunca mais lutei com o Shield velho Mal gostosinho de lutar com ele Vamo lá Vamo lá Aqui Vai assim mesmo Ae foi Você ainda tinha vida que eu vi Não se faz de besta Vamo lá É isso aqui é sempre bom ter Sempre bom ter Acabou 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 Fiz um Já cortei direto Pra Primeiro negócio de combate Porque começou só Sem combate né Então Resolvi cortar pra quando tem combate Que é mais legal E também o vídeo não vai ficar tão absurdamente longo Sendo que eu perdi tipo Coisa de Menos de um minuto Se pá É que o Gordo Deu loading também né Então Dá um tempo a mais loading Eu não sei como que tá no PC E no Play Mas Nosso celular Tá um horror velho Não Puxa do Bennett Bennett Faz algo Bennett Ops 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 Opa Caramba Você tem que voltar Mais rápido Eu te dou uma arma cinco estrelas de recarga de energia e você me demorou um mês pra ultar, cara Mas Você vai ter que voltar de novo, ó Demorou demais Vamo Vamo Meu Deus velho Esse bicho é muito chato Me deixa em pai Me deixa em pai Sou miserável Sai de cima, não consigo trocar de personagem Velho Vocês ganham o que com isso? Vamos lá Ô bicharada chata Para no lugar E esse aqui? Você não vai correr Eu posso correr pra caralho Para onde é? Para os dois na real Bom, vamos fazer os dois também Porque assim Eu estou com vontade Vamos lá Pegamos aqui Um bagulho chato Dropa os negócios do Shiktai-chou Aff Aff, tá em maçã Nunca tem nada dentro desses negócios Velho, como é que pode? Meu Deus O que que eu fiz, velho? Olha o baú ali atrás Boa Vamos Aê Aqui Opa, não é um baú, cara Mas é disso aí que o povo gosta Rapaz Será que eu posso reviver o personagem aqui ou não? Eu não sei Bom, em todo caso Eu vou começar E vou soltar o O Bennett Ah, mano Mas de novo Não Bennett Não dá pra reviver Perdi o Bennett, velho Eu acredito, mano Devia ter usado antes Nossa, perdeu o Bennett logo no começo, velho O cara é o melhor healer que eu tinha, velho Aqui nesse time, pelo menos Bom, então sem healer E sem escudo É muito difícil de fazer, velho Por isso que o desafio De fazer solo com a Azurra Eu vou incluir a Kiki também no meio Cara Sem healer é uma agulha pancada, velho Assim que tiver uma sala daquelas de trocar o time Eu acho que eu vou trocar de time Também pra ver como que é Eu não troquei de time nenhuma vez até agora Vamos lá Aqui Boa Hum Fundir, não Vai esse Tanto faz, na real Só quero não perder o Kazu Ah, não Eu fico clicando no mapa pra ver o mapa Não é esse mapa que eu quero ver O mapa da dungeon Esse aqui não é um daqui É, cara Eu vou lá Eu vou lá Depois eu volto Vamos lá Por aqui, né Então eu vou lá primeiro, velho Mais seguro Sem Bennett é difícil Sem healer No geral é difícil Então nesse caso No outro time também tem um healer Olha só, esse caminho tá muito mais tranquilo, cara Muito melhor Não, eu não quero essa senhora, mas não Olha aí se foder Tô brabo já Ah não, cura não Troca de equipe Mas eu selecionei outra equipe Ah É assim Esse personagem fica por fora Ah, então eu não vou precisar assim Necessariamente De Realmente Selecionar a equipe inteira de uma vez Legal, vou colocar o Chiquinho Que ele é meio healer E tá ótimo Vamos Chico Furukazu É uma ordem Vamos lá Mas o Chiquinho não tá muito buildado pra healer, né Mas Ei, serve É o que Que importa Serve Ele demora demais pra curar? Demora Mas cara, ele cura 5k, velho Olha isso Vamos lá Espera alguém spawnar Pra poder curar primeiro Daí eu ulto Ah, velho Não é a melhor hora Vai, você mesmo Não, cara Não Vai, ai, ai Porra Precisava tanto de um Tem um Pyro Agora Vai, vai assim mesmo Vai assim mesmo Aqui Não, deixa eu usar Vou morrer de novo Por que eu não Por que eu não coloquei a Kiki Eu achei que eu tinha colocado a Kiki Tinha certeza que eu tinha colocado a Kiki Kiki, por que você não tá aqui? Tanto faz também, velho Vamos Isso Vem Isso, isso Chiquinho Vamos Mate todos, meu rei Mate todos Bom Chiquinho É que toda vez que ele toma dano Ele Ele dá dano Não, toda vez que ele toma dano Ele perde O dano que ele Que ele tomou Ele recupera Meu Deus Tudo enrolado É, toda vez que ele apanha Ele cura Isso aí Vem Vem Meu Chiquinho mal buildado Aí, ó Tá achando o que, rapaz? Acho que é brabo Vamos lá Não, eu não quero acúmulo de death Não tem personagem que escala com death aqui Só o Albedo, mas ele não tá no time Pra cima tem tesouro Beleza Aqui Vai Não Não, cara Quem que criou esse modo pra eu demitir o miserável? Ah, tem um baú aqui dentro Como eu entro? Como eu entro? Assim dá? Assim dá? O que que existe, velho? Se dá pra entrar por cima? O que que faz parecer um negócio tão difícil? Mas, tipo, agora eu pensando bem Como que Que entra Ah, por aqui Finalmente Tô pensando pra quem não tem personagem que sobe Tipo O Zong Li O Albedo O Kazurra O Vente O Chau Fiquei me questionando aqui Como que a pessoa vai fazer um negócio desse Mas Ah, faz sentido pra mim É alguma coisa aqui? Diz que tem, cara Pelo amor de Deus Diz que tem Nunca tem Nunca tem nada aqui, velho Um negocinho chato Então tá, vai Extremo Porque Eu sou masoquista, eu acho Vamos Spawna aí, cara Para de fazer drama, vai Spawna Ah, pronto Um desse Pô, tanta gente pra spawnar Vai spawnar um desse, velho Ah, vamos então Como que eu vou quebrar o estudo desses malandros, velho Agora Isso que eu quero saber Pelo menos O O Um Shield É Não Mata não, caralho Ia falar que pelo menos o Shield Ele Não, o Shield não Coloquei o Shield no meio porque ele morreu Ia falar que pelo menos esse bardo do abismo aqui Ele não é difícil Não, o Kazuru morreu Meu Deus, velho Como proceder sem Kazuru Velho, como que eu vou quebrar o escudo desse coelho aqui na base do Chiquinho, velho? E a Yaka não vai fazer nada contra ele É literalmente na base do Chiquinho Cara, meu Deus, não Opa, quebrou, quebrou, quebrou Agora que eu vi Vai Vai, ai, ai Isso Isso Agora vamos lutar no bardo Não Dá Stagger Isso Eu morro de uma vez Vai, luta, luta, luta Ai, ai, ai Caralho O velho Eu não acredito Como que eu vou fazer isso? Ah, não, velho Eu vou ter que fugir Eu não vou ter como fugir Tá tudo fechado Ai, meu Deus 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 Eu vou falhar Eu vou falhar Não imaginava Eu subestimei esse lugar Vem Aqui Vai Não Eu subestimei esse lugar Beleza, voltei Vem lá Aqui E Vral Uh, rapaz Isso aqui é gostoso demais Mas eu odeio matar esses caras Ele fica roubando minha ult Esse corno Vai Deixa eu lutar Pelo amor de Deus Isso é muito chato Sério Eu não tenho a menor graça Viu Vai lá, Kiki Vai lá, Kiki Todo mundo depende de você Cara O meu Kiki tá muito brabo Que isso Humilde demais Vamos lá Aqui Vai Ai, 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 ai Vamos Vamos Aqui Vral Pô, cara Aqui, ó Foi Rapaz Brabíssimo 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 Vamos lá Vai Vai esse aqui Dano físico Cara, eu não vou mais subestimar Esses caras não Viu Tá realmente difícil E essa só é a segunda dungeon Então eu imagino que Que mais pra frente Esse aqui vai ficar pauleira Vem Vamos lá O que temos aqui Como estão as salas Ah, tá Esse aqui é de cura Esse não dá pra dar zoom Mas esse aqui Do canto Ele é de cura E esse aqui de cima É de batalha Então Tá bom Por que que eu não tô seguindo a missão? Não, tipo Eu tô seguindo Mas não tá escrito ali do lado Não era pra tá escrito Vamos lá Ah, sim É, e como deu pra ver ali Pelo As minhas missões Eu não tô com muito tempo Pra fazer isso aqui Faz Acho que dois ou três dias Que Eu fiz A A A primeira parte desse vídeo Fugiu a palavra Porque Cara, tá sendo muito puxado pra mim E E eu tenho que gravar quando eu tô com tempo Tô tentando arrumar mais tempo e tal Mas realmente tá sendo muito difícil Mas Eu queria agradecer muito Já que faz tanto tempo assim Que eu não Que eu não gravo Tipo, pra você vai parecer nada Daí porque vai ter um Uma junção de dois vídeos Que vai fazer esse aqui Que é o vídeo que eu gravei Há Dois ou três dias atrás E o de hoje Que é a continuação daquilo Meu Deus do céu Nem tá bugado não Não é capaz E Pra você vai ser instantâneo Pra mim vai demorar e tal E nesse tempo Eu vi que chegou muito Muito inscrito novo no canal Eu não sei como que O canal começou a ser recomendado Pra muita gente Tanto os vídeos de Genshin padrão, né Que é o que mais tá tendo agora Cara, pelo amor de Deus, câmera O que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo nada Tanto os vídeos de Genshin Que é os que tá tendo muito agora E os vídeos de Bully também Ou será que me recomendaram O vídeo da De sair da escola Que eu fiz do Bully Hum Esse aqui eu acho Tá Ô meu Deus do céu, velho É a Yaka Que tá bugada assim? Não Não é a Yaka Que que tá rolando aqui, hein? Agora que eu vivo Vou curar o Bennett Coitado do garoto Benny Vamos lá Um baú Jogado aqui no meio do nada Sério mesmo? Imaginei que ia ter armadilha Pela minha reação Dei pra ver Tipo, nossa Um baú jogado aqui no meio do nada É sério mesmo Vamos lá É pra ter alguma coisa aqui Legal ter baús aqui, velho Mas devia ter mais Não é por nada não Mas devia ter mais boa Cura Vamos lá Esse aqui não é de batalha, né? É só de pegar Hum Eu não sei o que significa Eu vou esse aqui Eu vou esse aqui de Dano Pyro Pro Bennett Sim, eu sei que eu posso apertar naquele botão ali Pra trocar os negócios Pode até vir o coisa de De ganhar constelação e tal Mas eu simplesmente estou com preguiça Eu fiz esse uma vez aí De ganhar constelação Pra testar, né? Depois que eu fiz o primeiro dia do evento Eu fui naquela sala de novo E eu fiz pra ganhar as constelações E eu achei um bagulho muito louco Tá ligado? Joguei com o Kazuha C1 É muito quebrado Vai Não, 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 não Aqui, aqui Vai Puta Isso, rapaz Isso Perfeito Vai Kiki Cure o Kazuha Não Bennett cura o Kazuha Kazuha Faz seu trabalho Nossa, cara Sente isso Sente a pressão Vai, pode voltar, Kazuha Pode voltar que eu deixo Ó Isso aqui Sente Sente, sente, sente Divo Perfeito Isso É um homão da porra Vamos lá Vamos prosseguir Aquele ali era o boss, né? Agora Tem que ir pra lá Será que vai ter cutscene? Eu acho que vai Devia ter, pelo menos Ou será que vai ter mais uma sala? É Eu que o digue Realmente não foi fácil, viu? Eu acho que vai ter mais uma sala 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 Eu acho que vai ter mais um Entendo, entendo, entendo Eu acho que vai ter mais uma sala Então se o Kamuna Tiver mais intenções E se ele pretender Colocar Inazuma em perigo Você ainda vai estar do nosso lado? Eu acho que vai ter mais uma sala Isso sustentável não Tiver mais não Eu acho que vai ter uma sala mas Eu sou Euprises Arr Carlos Bona Câmara O Eu E Vadim Eu우 ein Eu Tire Ongmio-ji em que se tornou criado, lembra-se de lembra-se, e lembra-se de lembra-se. Vocês são quatro de mim, e vocês são todos que eu tenho certeza de tudo. Eu sou um homem que você tem, mas eu sou um homem que você tem, mas eu sou um homem que você tem. Ele é um homem que eu imaginava. Eu tenho um homem que ele tivesse. Se você quer dizer que ele é o seu próprio, ele é o meu caminho. Se você quer dizer que ele é o meu caminho, eu vou ter essa boa vontade. Mas, o meu caminho é o meu caminho. Se você quer dizer que ele é o meu caminho, ele pode ter essa boa vontade. Se você acredita que eu e o Haru-Nosuke, quando eu e o Haru-Nosuke, eu acredito que você esteja no final para mim. Eu acredito que você esteja no final para mim. Pois é, Shiktai-chô, você tem a minha confiança total, beleza? Sim, como soubes. Sim, como soubes. Sim, como soubes. Eu posso sentir a sinceridade, sabe? Eu soubes. Eu soubes. Eu soubes. Eu soubes. Eu soubes. Eu soubes. A gente só precisa vencer uma última batalha. Eu soubes. 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 E onde poderia estar o Kamura? Eu soubes. 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 Tchau.